Olá, seja bem-vindo ao Resumo das Notícias da Semana aqui de Lauro de Freitas. Após 40 dias do início de seu funcionamento, a Estação Aeroporto do Metrô registra aproximadamente 3 mil passageiros em horário de pico. Esse número é metade do necessário para a expansão da linha 2 do metrô até a nossa cidade, com a estação na antiga insinuante. A ampliação está prevista no contrato de concessão do metrô, mas tem a condição de contabilizar 6 mil passageiros na hora de pico durante seis meses consecutivos. As casas lotéricas da Bahia não recebem mais pagamentos da Coelba. A medida passou a valer no dia 1º de junho, por conta da não renovação do contrato com a Caixa Econômica Federal. A Coelba informou ainda que, além de poder pagar as contas em pontos comerciais, como farmácias, mercadinhos e papelarias, os clientes dispõem também de toda uma rede bancária, correspondentes bancários e toda a rede de serviços online. Para consultar os locais credenciados mais próximos para pagamentos da conta de energia em cada cidade, o cliente pode acessar o site da Coelba. E a nossa dica nesse fim de semana é para você que já está no clima de São João. Nesse sábado, aqui em Lauro de Freitas, acontece o Arraiá do Amaro, com as apresentações de Zé Tonha e Delmaro Ribeiro. O evento acontece às 20h no Espaço João Paulo II e os ingressos podem ser comprados na Secretaria da Igreja da Matriz. Colabore também com a LFTV. Envie fotos, vídeos e mensagens no nosso WhatsApp. O número é 992695292. Para mais informações, acesse o nosso site, lftv.com.br. Um excelente fim de semana para você e até a semana que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho